Olá! A Escola de Arte, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo funciona no Campus Leste desde fevereiro de 2005. O objetivo da USP Leste é formar profissionais por uma visão complexa de sociedade, pautada numa formação transformadora, inovadora e interdisciplinar. A Universidade de São Paulo é considerada a melhor universidade brasileira e uma das melhores universidades da América Latina, praticamente em todos os rankings. Na USP Leste, nós temos procurado ampliar todas as possibilidades de internacionalização, seja estimulando convênios de dupla titulação ou também de duplo diploma, bem como oferecendo oportunidades de aulas em língua inglesa, tanto na pós-graduação como na graduação. Eu me formei em enfermagem em 2016 e depois escolhi me inscrever novamente em outra faculdade, que é a obstetrícia. Eu me inscrevi aqui em Parma porque a universidade oferecia um intercâmbio no Brasil. Eu queria muito aproveitar dessa experiência para fazer o duplo diploma com a USP. Eu ganhei a bolsa e no 2019 eu fui para o Brasil. A USP Leste foi muito presente para me acolher. Me enviou um curso de português para fazer online e também me enviou uma e-mail onde estavam todos os dados de Marcelo, que era o meu USP Friend. O USP Friends é uma plataforma onde a gente tem a oportunidade de selecionar estudantes que estão vindo para a universidade fazendo o seu intercâmbio no nosso país. E ali a gente consegue selecionar alguns de acordo com uma pequena descrição do perfil deles. Eu escrevi para ele no Instagram e a gente conversou bastante. Depois a gente falou no WhatsApp. Quando eu conheci a Martina, eu tive a impressão que eu estava conhecendo uma brasileira. Era muito simpática, extrovertida. Ele me ajudou. Também me deu contatos para buscar um apartamento, uma república. Ela já chegou no nosso país sabendo como funcionaria todo o processo de tramitação, de regulação no consulado. Então eu auxiliei mais na parte da inserção dentro da própria universidade. As festas, os clubs de esportes. Eu apresentei sobre como localizar as aulas dentro dos prédios. O que eu gostei muito do curso de obstetrícia na USP foi a atenção na violência obstétrica. Tem muitas matérias para sensibilizar a gente e acho que me abre muito a mente. O Brasil me mudou muito e eu gosto muito da pessoa que eu sou depois do Brasil. Numa sociedade cada vez mais globalizada e onde o mundo oferece um campo importante para o conhecimento, a Universidade de São Paulo, pelo Campus Leste, tem recebido e procura receber alunos do exterior e pesquisadores de renomadas universidades para conectar com a nossa sociedade e também para conhecer diferentes realidades. A oportunidade de ultrapassar fronteiras é também estimulada pela oportunidade de novos convênios internacionais. A USP Leste está de braços abertos para recebê-los.